Está reaberta a sessão. Boa tarde, boa tarde a todos os funcionários da TV Alerje, boa tarde a todos os servidores da casa, boa tarde a todos os deputados e deputados, boa tarde minha nobre deputada Tia Juno. Boa tarde, presidente. Já pedindo aí pela ordem, eu gostaria de aproveitar, o senhor está presidindo a sessão hoje e já também levar essa fala ao nosso presidente Rodrigo Bacelá, que desde a gestão anterior, a dele, ele continuou. No mês de março, a gente está votando os projetos dos deputados e deputadas, todos relacionados à política para as mulheres. Então, eu queria já pedir aqui à vossa excelência que pudesse que a pauta do próximo mês, a partir do dia 1º, fosse toda produzida a partir de políticas para as mulheres e trazendo aí os projetos das deputadas e dos deputados relacionados a essa temática. E eu não podia também deixar hoje de parabenizar e enaltecer as pessoas raras. Por quê? Porque são raras e todas, na verdade, são raras, mas as pessoas raras, elas têm sofrido e enfrentado grandes lutas e hoje é este dia que nós nos lembramos, memoramos, rememoramos todos aqueles e aquelas que possuem doenças raras. Então, pedir aí a atenção do poder público, uma atenção mais acirrada, um olhar mais acentuado, um olhar mais cuidadoso para as doenças raras, a partir da união também, porque algumas legislações a gente não consegue fazer a nível estadual, principalmente inclusão de algumas doenças, no reconhecimento aí do SUS, para que os tratamentos e diagnósticos sejam mais específicos e essas pessoas consigam ter uma melhor dignidade de vida. Então, aqui trazer o carinho, um abraço e atenção às pessoas com doenças raras e colocar, como sempre nos colocamos, o nosso mandato também à disposição. Parabenizar o deputado Munir Neto, presidente da Comissão da Criança e Adolescente e Idoso, a qual também sou vice-presidente, pelo evento realizado hoje para as pessoas com doenças raras. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Hoje, nosso nobre deputado Marcelo Gino. Senhor presidente, hoje é dia 29, e é o dia mundial de conscientização, de luta pelas doenças raras, como muito bem colocou a nobre deputada. Hoje cedo nós tivemos uma audiência pública para que realmente as pessoas pudessem ter voz. Tanto os profissionais que lutam tanto por essa bandeira, quantas pessoas que sofrem com doenças raras. Eu tive aqui o privilégio de ter nessa sessão o meu filho, que tem uma doença raríssima, chamada gralomatose Wegener, e ele pôde falar, foi homenageado, onde eu quero aqui agradecer ao deputado Munir Neto, e parabenizá-lo por essa atitude, e me botar ali também à frente, nessa frente tão importante, mas conscientizar principalmente aqueles que estão à frente, que são à frente, que eu digo, o executivo, que precisa, na realidade, trazer para si essa responsabilidade. E o meu filho faz medicina, e eu vinha conversando com ele, batendo papo, e hoje ele faz estágios em vários municípios, e ele falou a questão da atenção primária, que é absurdo, tudo o que acontece, de forma especial na minha cidade, Duque de Caxias, onde ele estagiou ali, estagiou também no Rio, em alguns outros municípios, e viu a diferença de tratamento, e a falta, às vezes, de capacitação de pessoas para estarem ali, e entender a necessidade de cada pessoa, principalmente quando se fala de doenças raras. Então, ter profissionais, na realidade, senhor presidente, que possam diagnosticar e direcionar para a especialidade, que a partir daí, vai poder se investigar muito melhor isso. E me faz lembrar, senhor presidente, todas as vezes, eu moro em Duque de Caxias, quando eu passo ali, pelo hospital do Fundão, e eu vejo aquele hospital, tia Jô, que ali que achou, diagnosticou a doença do meu filho, e abandonado, largado. Um apelo que eu faço aos deputados federais, um apelo que eu faço aos senadores do nosso Estado, um apelo que eu faço ao atual presidente da República, que possa olhar para aquele hospital tão importante, mas que os prefeitos não deixem de lado a importância do primeiro momento, e, posteriormente, remédios, que é outra coisa muito difícil, senhor presidente. O remédio hoje, o mais barato deve custar 100 reais, chegando a 1 milhão de reais. A cada mil pessoas, 1.3 tem uma doença rara. No Brasil, são 13 milhões de pessoas que têm doenças raras. Então, é a hora, eles são poucos, mas são importantes, e hoje lutam pela sua vida, e é a hora, na realidade, dos nossos governantes, ter um olhar diferenciado. Que Deus abençoe, obrigado. Presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado, parabéns por esse evento maravilhoso, com o nosso nobre deputado Munir Neto, que foi hoje de manhã lá no Palácio, parabéns por defender essa doença tão rara, que muitas, hoje, as pessoas estão tendo consciência. Então, parabéns pelo ato, de estar participando lá, e defendendo essa classe. Presidente, só queria parabenizar o deputado Munir Neto, porque ele fez hoje, uma homenagem, ao Dia Mundial das Doenças Raras. A gente estava lá, por isso que eu pedi ele ficar aqui, com adesivo que está até aqui, a gente estava lá. Então, o que mais? Ah, aqui, ó. Parabenizar a atitude, porque, infelizmente, eu acho que, eu não sei o nome de 50 doenças raras, nós temos quase... 7 mil. Meu Deus, 7 mil. Aí. Então, assim, eu acho que, quanto mais pessoas conscientizam de outras pessoas, a gente vai poder se ajudar. Então, eu estou aqui para aprender, hoje eu aprendi muito, e vou aprender cada vez mais, mas eu te falo, parabéns, porque você deu um passo aqui para todo mundo tomar de exemplo. Uma aula. E é isso aí. Obrigada, presidente. Nosso nome, deputado Munir Neto. Presidente, aproveitar a oportunidade, né? Agradecer, primeiro, nosso presidente, Rodrigo Bacelá, por ter aberto o espaço para a gente, ter iluminado o Palácio Tiradentes, a pedido da nossa Frente Parlamentar. E hoje, realmente, foi um dia diferenciado. Agradecer a presença da Índia, a nossa deputada, do meu parceiro da Frente, deputado Marcelo, que hoje foi homenageado o filho dele, que também, o estudante de medicina, homenageamos mais nove, nove pessoas com doenças raras, suas familiares, e hoje nós fizemos uma coisa importante, que foi dar voz e vez às pessoas raras. E eles lançaram para nós aqui, deputados, um exemplo, inclusive com vários projetos que a gente tem que colocar em pauta aqui, para tentar provar, para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas com doenças raras e seus familiares. Muito obrigado. Parabéns aí, nosso nobre deputado Munir, por esse trabalho. E é como a nossa amiga deputada Tia Ju falou aqui, que a respeito, que o ano passado, o nosso presidente Rodrigo Marcelar fez também esse mês da mulher, deixando as mulheres, as deputadas, para decidir. Todos os projetos, cada uma, são 15 hoje representantes do nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei de resolução 616, barra 2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradente, e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado federal, Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. Dependendo de parecer da comissão de normas internas e proposições externas, para emitir parecer, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. nosso nobre deputado Renato Miranda. Guilherme Delarói, não, Andrezinho Siciliano, vamos enlinar o nosso nobre deputado Luiz Paulo, por gentileza, nosso nobre deputado Luiz Paulo, normas internas e proposições externas. Por gentileza. Projeto de resolução 116 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que deseja conceder a medalha Tiradente, e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor deputado federal, Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, que é o presidente nacional do PMDB, partido também que é do deputado Rosenberg Reis. Como sabe, bem, vossa excelência, a minha opinião, que a medalha compete toda e inteira responsabilidade a quem propõe. Parabéns. Não que eu esteja criando qualquer objeção, porque eu só conheço o deputado federal de São Paulo por leituras jornalísticas, nunca nem tive pessoalmente com ele. Mas eu estou votando pelas normas internas e proposições externas. Estou votando favoravelmente, porque a proposta cumpre todo o regimento da casa e até a presente idade a medalha tem que ser submetida ao plenário. Então, estou votando favoravelmente. Com o parecer de mim, em discussão, para discutir nosso nome, deputado Mink. Prezado presidente Brazão. Obrigado. Vossa excelência sabe que sempre quando a Braz esquentar muito, a gente vai com um rio e tudo fica resolvido. Isso aí. Eu escutei aqui o deputado Luiz Paulo e queria também me pronunciar da seguinte maneira. Ao contrário de deputados que ficam querendo obstruir quando gostam, quando não gostam, eu acho, como deputado Luiz Paulo, que a gente deve respeitar a responsabilidade de cada um que apresenta. Nesse caso aqui, tem duas questões que me chamam a atenção nessa homenagem que o deputado Rosenberg quer fazer ao deputado Baleia Rossi, que entendo eu que é o presidente do MDB, que é o presidente nacional do MDB. Primeiro, eu, como ecologista, nunca poderia votar contra um projeto que homenageia as baleias. Então, em primeiro lugar, eu já tenho essa simpatia pelo lado de defender a biodiversidade marinha. Por outro lado, quando eu penso no MDB, eu penso também no Lício de Guimarães, no papel que o MDB jogou contra a ditadura e pela democratização, e eu acho que tudo isso deve ser levado em conta. Atualmente, aqui na Assembleia, nós temos divergências, mas eu acho que nada nos vai levar a obstruir, e a gente só espera que a recíproca seja verdadeira. Muito obrigado. Nosso nome, deputado Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovado. Vai a promulgação. A nossa PSOL, a bancada do PSOL, é a conta. Vamos lá. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei de resolução 617, barra 2024, de doutoria, o deputado Rosenberg Reis, que consegue o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo deputado federal, senhor Irginaldo Burlões, barro Júnior, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa para emitir pareceres da Norma Internas e Proposições Externa, nosso nome, deputado Rodrigo Amorim, Renato Miranda, Fred Pacheco, nosso nome, deputado Fred Pacheco, para emitir pareceres aqui, normas internas e proposições externas. Por gentileza, nosso nome, deputado. Primeiro, boa tarde, meu presidente Brazão. Favorável. Muito obrigado, meu irmão. Com o parecer emitido, em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhor Escaprovo, permanece como estão, aprovado. Vai à promulgação. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei número 2365, barra 2023, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 3.669, de 10 de outubro de 2001, para regulamentar o agendamento de entrega de bens e realizações de serviço aos consumidores do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Parecer as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável às emendas nº 3, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. E o contrário às emendas nº 01 e 02. De defesa do consumidor, favorável às emendas nº 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. E o contrário às emendas nº 01 e 02. E de economia, indústria e comércio, favorável às emendas nº 03, 05, 06, 07, 08 e 09. Favorável com subemenda à emenda 04 e contrário à emenda 01 e 02. Relator, deputado Gustavo Tutuca, Marcos Milha e Valdeque Carneiro. Em votação da comissão de Justiça às emendas de plenário, de plenário, Sônia de Caprovo, permanece como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Sônia de Caprovo, permanece como estão, aprovado. para a redação final. Anuncio, em discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei nº 5044, barra 2023, de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõem sobre alteração da lei 8.349, de 1º de abril de 2019, para instituir o programa Quintais Verdes, voltado para a família, escrito no Cadastro Único para Programas Sociais, que mantém quintais urbanos em suas moradias. Em discussão, não havendo mais, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação, Sônia de Caprovo, permanece como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Sônia de Caprovo, permanece como estão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em discussão, projeto de lei nº 2856, barra 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola de Música Popular Carioca no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, parecendo as Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de cultura favorável, de assunto da criança, do adolescente, do idoso favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Tande Vieira, Munir Neto, Márcio Calberto e Andrezinho Siciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às Comissões Técnicas. Anuncio projeto de lei nº 746-2023, de autoria do deputado Célia Jordão, que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cartão Material Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino Médio e da outras providências, parecendo as Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de educação favorável, de orçamento, de Finanças e Fiscalização Financeira e Controle favorável. Com emenda. Relatou, deputado doutor Serginho, Márcio Galberto e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Para discutir, presidente. Para discutir, nossa nobre autora, nobre deputada Célia Jordão. Boa tarde, nossa nobre deputada Célia Jordão. Boa tarde a todos e a todas. eu pedi para discutir esse projeto 746 de 2023 de minha autoria muito rapidamente, já solicitando a vossa excelência a possibilidade dele retornar na pauta na próxima semana, porque essa é uma iniciativa que eu tomei como espelho de uma iniciativa que tivemos no meu município aqui em Angra dos Reis, que deu muito certo. O governo do estado ele já faz a doação dos seus uniformes, mas quando essas compras são levadas a um procedimento licitatório, o volume é muito alto e normalmente essas divisas vão para fora do nosso estado do Rio. Os fornecedores são de fora. e o cartão de doação de material de esse é de uniforme escolar, ele mantém a economia dentro do nosso estado, como aconteceu aqui na nossa cidade. Nós fizemos essa experiência com doação de uniforme, com doação de material escolar e também um outro terceiro para beneficiar o corpo docente, os professores. E isso fez com que a economia local girasse dentro da própria cidade, o aluno tivesse a liberdade de poder no próprio comércio escolher o seu material escolar. O meu projeto recebeu três emendas de autoridade de deputada Élica, eu não tive acesso ao texto das emendas da deputada, mas se pudesse, se não forem emendas que alterem o texto e o objetivo que o projeto quer alcançar, se ela entender que poderia estar retirando, eu agradeço, porque a intenção desse projeto, inclusive, com falas do próprio Parlamento Juvenil, que no encerramento de reunião da CCJ o ano passado, viu, não é, muito proveitoso e muito importante esse projeto, porque os alunos do ensino médio, eles perdem um dia de aula para poder receber os seus uniformes, que muitas vezes não tem o tamanho do aluno, não é, que vai, é, o tamanho de cada um, então existem perdas, existe uma amorosidade e aumenta a economia local. Então, eram essas as minhas palavras, não mais assim, agradecer os pareceres favoráveis das comissões que se manifestaram, que a deputada saélica entender que a emenda dela pode ser retirada, eu agradeço, para a gente poder dar uma maior celeridade a esse projeto que já vem caminhando desde o ano passado. com a palavra da nossa deputada Erika Kimoto, pode falar. Primeiro, queria parabenizar a deputada Célia por esse projeto de lei número 746 barra 2023 que autoriza o Poder Executivo a implantar o programa Cartão Material Escolar na Rede Pública Estadual do Ensino Médio. A minha emenda foi no sentido de estender isso para as escolas técnicas, não no sentido obviamente de atrapalhar o projeto e se a gente colaborar, mas não há o menor problema de retirar a emenda para o projeto de lei prosseguir. Oi? As três são suas? As três são suas? As três aqui? Sim. São? Sim. Acho que sim. Nossa nobre deputada Célia Jordão, a nossa nobre deputada Erika Takimoto são as três emendas dela. E ela está retirando... Gente, é porque na realidade quando eu vislumbrei essa questão é porque no orçamento do Estado já consta para a rede de ensino médio a previsão desse orçamento em relação a essa despesa. Então, eu não verifiquei em relação a essa questão da escola técnica. Então, pode acabar esparrando no impedimento de que o governador possa realmente concretizar, vir a concretizar esse cartão sem estreitar algo que já não está previsto no orçamento do Estado. Então, se a deputada Erika realmente eu agradeço a decisão dela para a gente poder dar prosseguimento e só finalizo o requerimento de voltar na próxima semana esse projeto assim como continuar com a escola escolar. Perfeito. Deputada, retira as emendas. Deputada Sérgio Jodão, a nossa nobre deputada está de acordo com a senhora retirar as três dela e principalmente nesse mês agora que nós vamos entrar o Dia das Mulheres na Internacional das Mulheres ela está parabenizando. Então, Marquinho, não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação a emenda da comissão de orçamento Soscaprovo permanece como estão aprovado em votação o projeto a ser emendado Soscaprovo permanece como estão aprovado para a redação do vencido para a segunda discussão Muito obrigado Pela ordem presidente não querendo aqui subverter a pauta mas eu queria atenção especial de todos os deputados e deputadas especialmente da Marta Rocha virá agora o melhor projeto que a casa produziu esse ano Anuncio projeto de lei número 1784 barra 2023 de autoria do deputado Renato Machado que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do torcedor do clube de regata do Vasco da Gama é Vascaína né é isso aí Aparecer das comissões de construção e justiça pela juridicidade com emendas relator deputado Felipe Felipe Raves em discussão não havendo quem queira discutir o autor pediu para dar uma força para o Vasco então está bom é nossa nobre Dani vai ter é bom que vai comemorar duas vezes tá o autor pediu para retirar de pauta tá anuncio projeto de lei número 2221 barra 2023 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia 2 barqueiros de táxi Bolt da forma que menciono parecer da comissão de construção e justiça pela juridicidade relator deputado deputada Verônica Lima em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei 2564 barra 2023 de autoria do deputado Tiago Alhaço que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 que consolida a como é que é legislação relativa 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 as datas comemorativas no estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do dia estadual da valorização da vida intrauterina 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 terina desculpa parecendo as comissão de constituição e justiça pela juridicidade relator deputado fede pra chego em discussão nosso nobre autor deputado Tiago Alhaço gostaria de entrar uterina desculpa esse projeto é um projeto que eu tenho com muito carinho principalmente numa data de hoje onde a gente vê lá o então companheiro presidente ser tão contra essa vida intrauterina projeto do qual já foi até após a crítica ministra da saúde suspende nota técnica sobre o aborto então pra mim pro meu eleitor que eu represento é uma é uma data muito especial poder estar levando esse projeto dando valor à vida intrauterina ao nosso feto valor à vida dentro do ventre né numa data tão importante tão marcante onde a gente está vendo todo o governo federal remar contra essa vida então fico muito feliz e quem quiser quem for a favor da vida ultra interina quem for a favor da vida de um bebê de um feto a coautoria está aberta e é um enorme prazer ter deputados comigo que apoiam esse projeto num momento tão crítico do nosso país muito obrigado nosso Fred Pacheco também Márcio Todino Tia Ju Muni Neto não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões anuncio em discussão única projeto de resolução número 544 barra 2023 doutoria do deputado deudalto doutor deudalto que concede a medalha tiradente e o seu respectivo diploma ao ilustre doutor Cláudio Luiz Góias da Silva delegado da polícia civil do estado do Rio de Janeiro parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão presidente eu não poderia me furtar a ocupar esse microfone para trazer aqui um depoimento pessoal do que representa a figura do delegado Cláudio Góias para a polícia civil para a população do estado do Rio de Janeiro e em particular para os seus amigos o delegado Cláudio Góias durante muito tempo esteve à frente da delegacia antissequestro da divisão antissequestro e eu tive a oportunidade de acompanhar muito lá atrás na década de 2000 quando ele então um delegado adjunto na divisão antissequestro atuou para o resgate de várias pessoas que se encontravam no cativeiro e dentre as inúmeras ações exitosas que ele teve eu tenho na minha memória um momento muito particular que é quando ele retira do cativeiro uma menina com pouco mais de 6, 7 anos e logo depois algum tempo depois quase 20 anos depois eu tive a oportunidade de reencontrar essa menina que estava num evento da divisão antissequestro para demonstrar sua gratidão seu agradecimento e alegria da sua família no que representou para aquela família para o enfrentamento da criminalidade a atuação da divisão antissequestro nesse caso específico do então delegado adjunto da divisão antissequestro o delegado Cláudio Góes é um pai amoroso um filho carinhoso um companheiro fervoroso e um homem dedicado à polícia civil ele leva no seu coração e na sua trajetória a frase do nosso hino que diz em defesa de quem precisar então que bom que essa casa através do deputado doutor Deudalto concede a mais alta comenda ao delegado Cláudio Góes na certeza que todos nós seus amigos integrantes da polícia civil ou o povo do nosso estado estaremos o abraçando e reconhecendo a sua importância para a atividade da segurança pública então parabéns doutor Deudalto pela iniciativa e um abraço muito apertado a esse companheiro que nos honra que é o delegado Cláudio Góes muito obrigada parabéns a nossa nova deputada só um minutinho que o nosso deputado Anderson Moraes presidente pela ordem senhor presidente ontem eu não sei se os colegas deputados aqui receberam a informação do que aconteceu na Câmara Municipal de Niterói ontem foi aprovado a mando do verdadeiro prefeito da cidade que para todos aqui sabem que o tal do Grael lá ele é fantoche do tal do Rodrigo Neves então a mando do Rodrigo Neves foi aprovado ontem na Câmara dos Vereadores uma moção de repúdio ao responsável pelo segurança presente de Niterói projeto esse que é sucesso em todo o estado e não seria diferente ali na cidade de Niterói é onde o segurança presente lá bateu todos os índices né diminuiu todos os índices de criminalidade na cidade na verdade praticamente a única coisa que funciona ali a favor da população é a polícia militar é o segurança presente e eles fizeram uma moção de repúdio aprovaram alegando que o responsável que o capitão lá estivesse fazendo politicagem o major desculpa quer dizer uma cidade que ontem mesmo criou a septuagésima secretaria né a de número 70 que inclusive foi nomeado é uma parente né do Rodrigo Neves uma cidade que vive hoje uma crise gigantesca na educação são 3 mil crianças sem creche dentro daquela cidade cidade que hoje tem uma das maiores percápticas de arrecadação do estado do Rio de Janeiro uma cidade que criou lá a tal da moeda Araribóia que está fomentando os moradores de rua né que está aumentando cada vez mais os moradores de rua dentro da cidade quer dizer não tem ali quem administra a cidade não tem peito de fazer a tal da internação compulsória então fica ó então já tem morador de rua de tudo quanto é lugar do estado do Rio de Janeiro indo morar em Niterói um município que proíbe a guarda municipal de atuar com prisões nos criminosos mas em compensação para os trabalhadores que estão lá tentando ganhar vida na informalidade eles orientam a guarda municipal para recolher a mercadoria dessas pessoas um município que tem uma saúde caótica pois as pessoas não conseguem ser atendidas no hospital não tem remédio não tem nada e para finalizar um município que tem 20 mil cargos comissionados um município que a todo tempo faz politicagem barata com o dinheiro da população vem falar de politicagem um município que até há pouco tempo agora estava com a tal da Emub como é o nome da empresa lá a empresa mista que tem lá que tinha mais de 2 mil fantasmas o dinheiro da população jogado o avanço aí quer dizer os caras vêm falar de politicagem barata justamente com quem está trabalhando justamente com as forças de segurança quer dizer fica claro mais uma vez que a esquerda tem ódio eles tem ódio das forças de segurança eles tem ódio daquelas pessoas que saem de casa para defender a vida de pessoas que eles nem conhecem isso é o município de Niterói portanto estamos aqui agora protocolando uma moção de repúdio para a gestão do prefeito lá que na verdade não se chama Axel Grael que se chama Rodrigo Neves fica aqui meu desabasso um verdadeiro absurdo o que estão fazendo dentro daquela cidade muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente com a palavra do nosso nobre deputado Marcelo Dino pode falar o meu nobre deputado eu quero aqui como policial militar externar senhor presidente a minha indignação com a câmara de vereadores de Niterói falando exatamente do líder ali que está à frente comandante do segurança presidente de Niterói major Climaco é uma vergonha quando pede uma moção de repúdio para um homem que está à frente que a tropa é espelho do comandante e aí eu quero trazer à tona nobre deputado que mataram aquele porteiro Sebastião mas vossa excelência sabe com a facada mas vossa excelência sabe quem foi que fez a prisão segurança presente aquela segurança presente e aí eles vão agora colocar uma moção de repúdio eu quero deixar um relato aqui para os senhores vamos lá foi preso Renan Oliveira que já tinha duas anotações por roubo quatro por furto e dois por tráfico vai querer botar na conta da polícia era aí meu irmão a polícia fez o papel dele se chegaram até a delegacia e tem anotações a polícia fez o papel mas na realidade quer imputar a quem a quem realmente trabalha e luta e que faz a diferença hoje o programa segurança presente quando você vai ver normalmente aí os telejornais quem faz uma boa parte das prisões são eles são esses homens e mulheres guerreiros que estão ali são os Segoves que teve ontem o seu salário depositado onde eu quero agradecer aqui ao secretário liguei e falei não Marcelo vamos lutar por isso aí já é a terceira vez que nós guerreamos que realmente ninguém pode viver sem o seu salário mas é inadmissível deputado hoje a Câmara de Vereadores fazer isso e aí nós estamos aqui protocolando também uma moção de repúdio à Câmara de Vereadores eu estou aqui para defender o certo sou legislador mas não vou passar a mão na cabeça de quem está errado como se tiver também policiais errados eu acho que tem que ser punidos mas nós não podemos infelizmente jogar os leões quem realmente trabalha e faz a diferença e principalmente um projeto lindo como esse naturalmente o que o prefeito está desesperado é porque o projeto não está na mão dele e é do Estado e que poderia estar mas infelizmente não fazem um bom trabalho obrigado senhor presidente obrigado aí nosso nome deputado Márcio Marcelo Dino Marcelo Dino a palavra aqui o nosso deputado nobre deputado Carlos Meick obrigado presidente eu queria rapidamente me pronunciar sobre esse tema que foi levantado agora sobre a questão de Niterói eu quero dizer deputado Anderson eu apoio segurança presente e mais acho que o segurança presente lembra os antigos Corrime Damião polícia de bairro polícia que é conhecida pelos moradores não é essa polícia que muitas vezes comete barbaridades ao contrário conhecem as pessoas conhecem pelo nome as pessoas eu sempre defendi e votei favoravelmente ao segurança presente quero dizer o seguinte em relação a Niterói eu não posso me aprofundar porque eu não sei qual foi a razão disso provavelmente alguma falha pontual dá licença deputado a razão lá foi a seguinte que o comandante do segurança presente tirou uma fotografia com um político da cidade que não faz parte do governo da quadrilha de Niterói bom então já percebi obrigado então percebi foi uma questão mais ligada até a política do que o desempenho não é isso deputado Anderson foi pelo que a vossa excelência está dizendo nem foi criticado o desempenho foi a questão política exatamente eu quero dizer que isso não deveria ser objeto porque é claro que um serviço deveria ser julgado deputado Anderson pelo resultado do serviço eu acho que isso não deve ser instrumentalizado pelo visto houve uma instrumentalização mas não quero entrar aqui no mérito eu quero primeiro dizer que o prefeito de Niterói eu conheço há muitos anos e quando eu fui secretário estadual do meio ambiente deputada Tia Ju o Axel Grael foi presidente da FIEMA antes do INEA existir existia a FIEMA ele foi uma pessoa corretíssima aliás os irmãos dele todos são medalhistas olímpicos é uma família que preza muito o esporte é uma pessoa maravilhosa eu queria só encerrar deputado Brazão presidente para não ir além até porque não é o nosso tema que eu sou uma pessoa de esquerda que tem um grande apreço pelas forças de segurança vou dar alguns exemplos quando eu fui secretário eu chamei para ser coordenador da SICA o coronel Padrone coronel Padrone da polícia militar não sei se vossa excelência conhece o coronel Padrone não conhece ele foi ele foi de batalhão florestal batalhão dos cães ele era um cara muito é operacional quando eu fui ministro em Brasília ele foi para lá e com os coronéis do exército organizou as grandes operações que a gente conseguiu reduzir a metade do desmatamento em dois anos eu dizia presidente Brazão eu dizia que na Amazônia sem o exército e sem aeronáutica você não combate o desmatamento eles participavam conosco em operações com mais de mil homens e sempre eu reconheci eu conversava com eles e não podemos permitir que eles tirem o verde da nossa bandeira e eles respondiam selva selva e iam para cima e a gente passava o cerol em cima de quem estava desmatando terra indígena parque nacional eu sempre reconheci sem eles nós não teríamos conseguido o que nós conseguimos para concluir quando eu fui secretário aqui nós pegamos dinheiro do FECAM e compramos um helicóptero para servir para vigilância ambiental mas ele foi cedido ao batalhão ao regimento lá em Niterói aerotransportado GAN grupamento aeromarítimo bom era o GAN o GAN e vou concluir para dizer que esse estigma de que a esquerda não gosta das forças de segurança não é verdade não é verdade o que a gente quer é que elas funcionem bem sejam cada vez mais qualificadas melhor pagas e não participem de nenhum tipo de chacina agora o segurança presente é o contrário disso é o setor da polícia que tem mais relação com o povo combate os pequenos roubos que levam os grandes roubos então eu quero dizer que eu sou fã do segurança presente opa chegou nosso nome presidente da CCJ aqui Marcelo Dino eu falava para ele que na época tu era jovem não conhecia porque pela pela idade tua tu não conhecia o comandante não certo não era comigo quem falou contigo aí vamos lá vamos lá Marquinhos não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 500 barra 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicito ao excelente senhor governador Cláudio Bonfim e Castro Silva em fio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada de crimes raciais e delitos de intolerância no município de Barra de Piraí parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Crenopoc em discussão não havendo quem queira discutir para discutir nosso nome deputado Carlos Mique não farei um discurso uma informação para tranquilidade da deputada Tia Ju que arregalou os olhos presidente Prazão para informar uma coisa importante eu sou coautor de uma lei junto com a deputada Marta Rocha deputada Dani deputada Renata Souza deputado professor José Mar para internalizar a DECRAD que é a delegacia de combate aos crimes de racismo e intolerância então já há uma lei dizendo que ela deve ser internalizada na semana passada pessoas do meu gabinete assessores Lohama Cláudio Nascimento e outros representantes do movimento religioso também LGBT tiveram uma reunião com o chefe de polícia reunião essa que foi filmada e ele concordou em começar a internalizar em alguns municípios e também criar departamentos da DECRAD em delegacias normais portanto é porque é diferente você criar uma nova delegacia que é mais caro do que numa delegacia já existente você fazer digamos assim um departamento DECRAD nessa delegacia como piloto essa notícia é nova tem uma semana foi uma reunião com o chefe de polícia ele foi muito receptivo concordou com isso e concordou inclusive em conscientizar as polícias para questões ligadas a intolerância religiosa ao preconceito era essa informação que eu queria dar julgo ser relevante faz parte da comissão do cumpra-se cumpra-se da lei e o chefe de polícia foi receptivo parabéns é nosso nome deputado o Serafim que é da palavra pela ordem presidente vai discutir vamos fazer um pela ordem presidente presidente é rápido mas eu quero trazer aqui ao plenário uma situação grave que está acontecendo em uma escola que está nos preocupando o CIEP 493 professor Antonieta Salinas de Castro que fica em Vista Alegre no município de Barra Mansa está desde novembro sem luz porque deu um curto nos cabos que são cabos subterrâneos precisa de uma obra que custa pouco menos de 200 mil reais e até agora a Secretaria de Estado de Educação não liberou os recursos esse CIEP é um CIEP que funciona em horário integral oferece educação de jovens e adultos tem um dos melhores rendimentos de todo o sul fluminense em todas as avaliações é considerado uma escola de referência e atualmente os estudantes pela falta de luz não estão podendo se alimentar na escola então a escola que oferecia horário integral está funcionando por dia só de 3 a 4 horas a educação de jovens e adultos está com as aulas presenciais suspensas somente com os estudantes levando material para casa a gente encaminhou um ofício a minha equipe visitou hoje essa escola a gente encaminhou um ofício a Secretaria de Educação reiterando o pedido que a escola já fez desde novembro é fundamental que seja liberado o recurso de forma emergencial para que a escola continue funcionando não é possível que uma situação dessas numa escola que funciona bem demore quatro meses para o recurso ser liberado e as aulas voltarem o ano letivo tem que ter 200 dias esses estudantes estão sendo prejudicados a escola já está sendo esvaziada cerca de 100 estudantes já pediram transferência a gente não pode permitir que aquelas escolas que conseguem se consolidar como escolas de qualidade sejam esvaziadas pela lerdeza pela morosidade da administração pública então fica a nossa cobrança ao governador Cláudio Castro fica a nossa cobrança à Secretaria de Educação para que imediatamente seja resolvido esse problema no CIEP 493 professor Antonieta Salinas de Castro no município de Barra Mansa não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para a publicação anuncio indicação legislativa número 138 barra 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagens expondo sobre a criação da barreira sanitária através da cooperação com com a polícia militar junto ao junto ao proente bem como bem como com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para o combate da poluição da Bahia da Bahia da Guanabara através de parecer com a o município de Duque de Caxia parecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa senhor de Caprovo permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para elaborar a indicação simples boa tarde a vocês vou passar para a minha nobre deputada tia Ju que está sempre sendo gentil comigo sempre gentil com todos vou passar para aqui que eu tenho uma agenda externa meu muito obrigado vai falar não vou falar do meu projeto vai ser o próximo agora anuncio indicação legislativa número 191 de 23 de autoria deputado Marcelo Dino que altera a lei 4528 de 28 de março de 2005 que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro para prever a garantia de acesso e permanência da criança no estabelecimento de ensino frequentando por sua mãe por seu pai ou por seu responsável parecendo as comissões indicação legislativa pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir o deputado autor da proposta Marcelo Dino senhora presidente a senhora como mulher sabe a dificuldade né as vezes que mulheres não somente mulheres mas homens também tem de permanecer as vezes estudando e qual a ideia na realidade isso era um projeto de lei mas foi transformado em indicação legislativa infelizmente nós não podemos legislar a questão que traga gasto mas qual a ideia deputado da Índia é assegurar aquele que quer continuar estudando permanecer estudando e tem filhos que o estado crie um espaço para que quando os pais estiverem estudando a criança tem um local para poder ficar aqui muitas das vezes não tem recurso não tem dinheiro para poder pagar uma pessoa para que possa ficar ali e eu quero aproveitar tia Ju agora mais uma pela ordem uma questão que hoje eu estive com a nossa secretária de governo Rosângela Gomes e eu estive falando com ela a questão do cartão recomeçar que a população na realidade já passou um bom tempo está aguardando e ela falou Marcelo dito hoje nessa audiência que nós fizemos hoje junto com o Munir das doenças raras que aproximadamente daqui a 12 dias as pessoas vão estar recebendo mas conversei com ela também tia Ju que precisamos ter um olhar mais criterioso com relação a quem está recebendo esse cartão recomeçar com um valor de 3 mil reais porque tem muita gente que não teve nem a água na porta senhora presidente mas na realidade foi lá e fez a sua inscrição então é de suma importância hoje presidente que nós somos estados estarmos atentos como fiscalizador todos os deputados cada um na sua região em todo o estado do Rio de Janeiro mas estarmos atentos porque é isso que acontece muitas das vezes quando se faz minha casa minha vida quando é local ruim vai para qualquer lugar bota em qualquer lugar e dá para qualquer pessoa mas quando são locais bons são amigos de políticos é que são beneficiados como aconteceu em alguns lugares e eu venho fazendo essa denúncia então dona deputada presidente é de suma importância tanto esse projeto quanto essa questão também de olhar o cartão recomeçar obrigado senhora presidente obrigado deputado com certeza a nossa secretária Rosângela Gomes está atenta e é importante a pontuação dos deputados que acompanham que fiscalizam porque a gente sabe que gente mau caráter tem em todo lugar deputado Rodrigo Amorim aproveitando a deixa de vossa excelência que gente mau caráter tem em todo lugar gente mau caráter tem em Niterói também uma terra boa terra do meu pai terra que meu pai nasceu que eu tenho muito orgulho de ser cidadão niteroense graças a um título conferido pelo então vereador hoje deputado federal e se Deus permitir futuro prefeito de Niterói o deputado Carlos Jordi líder da oposição do atual desgoverno na Câmara dos Deputados e eu não posso deixar aqui de mencionar e fazer minhas as palavras do líder do PL meu irmão meu amigo deputado Anderson Moraes e falo isso não só sobre o aspecto ideológico não que nos separa graças a Deus eu e o tal Rodrigo Neves me refiro ao Rodrigo Neves que é o nome político dele é o nome que ele disputa nas urnas eu não sei como é o vulgo como é o nome dele no mundo do crime então vou chamar de Rodrigo Neves eu estou fazendo uma defesa aqui senhora presidente as tropas de segurança todos sabem que independente do governador muito embora o governo Cláudio Castro tenha sido que ampliou o programa segurança presente todos sabem que é o programa mais bem avaliado pela população do estado do Rio de Janeiro é um programa que se dispõe desde a sua acepção a colocar polícia de proximidade aquela polícia que visa coibir os crimes em tese de menor potencial ofensivo é o policial que está na rua em cada centro comercial em cada praça e conhece as pessoas que vão e vêm conhecem os comerciantes e muitas vezes conhecem os próprios vagabundos aqueles que a justiça solta então o programa segurança presente é um programa adorado por toda a população copiado por todos os estados Brasil afora copiado internacionalmente e aí eu não posso permitir que esse elemento tenha a pachorra de ousar criticar e atribuir ao programa segurança presente um crime que aconteceu na cidade de Niterói aliás cidade essa que não cumpre a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro a sua missão no que diz respeito ao ordenamento público eu trabalhei no município de Niterói e a Amaral Peixoto hoje se transformou numa cracolândia pessoas moradores de rua que aliás eles estão importando de outras cidades proliferando na Amaral Peixoto o consumo de droga o consumo de crack e a prefeitura não faz absolutamente nada e ainda vem esse indivíduo que na verdade é o verdadeiro dono da prefeitura de Niterói porque o atual prefeito deveria estar no mar deveria estar boiando lá na na lagoa de Piratininga que ele não resolveu o problema ainda porque prefeito ele não serve ele é um fantoche é um bonequinho do do ex-prefeito ex-presidiário ex-sei lá o que Rodrigo Neves que ousou bater de frente apoiado pelo nervosinho do Odebrecht na eleição de governador ele saiu da cadeia depois foi para a eleição de governador apoiado pelo nervosinho do Odebrecht e depois botou o rabinho entre as pernas e foi lá bajular o governador Cláudio Castro e agora teve o mau caratismo a sem vergonhice de atacar as forças de segurança de atribuir a um programa exitoso o caos que está na cidade de Niterói então está aqui refutada essa fala torpe desse indivíduo e mais ainda pegou dez elementos da facção dele e resolveu usar um instrumento do mandato popular para oferecer uma moção de repúdio a fala do major oficial da polícia militar que tem as suas opiniões tem a sua postura foi firme com a tropa firme com a cooperação espírito de liderança e obviamente não ia se permitir deixar ser aviltado por um elemento daquele na realidade o bom policial como o major sabe exatamente quem é o criminoso eles tem no jargão policial ele sabe quem é ganso então certamente o major policial que é sabe que era um ganso falando da polícia e refutou com veemência e aí o tal Rodrigo Neves juntou a sua patota sua turma e resolveu fazer uma moção e eu estou aqui do lado do deputado Anderson Moraes deputado Felipe Paul Bell deputado Alan Lopes e a gente está protocolando hoje obviamente aberto a todos os deputados dessa casa que queiram assinar conosco duas moções primeira delas de congratulações e aplausos a este nobre e honrado policial o major que enfrentou essa quadrilha depois e defendeu a tropa defendeu a instituição policial militar defendeu a segurança pública e defendeu um programa exitoso que graças ao governador Cláudio Castro ele vem sendo ampliado bate todos os números faz a função que a prefeitura não faz então todo o nosso aplauso ao programa segurança presente ao governador Cláudio Castro ao secretário Bernardo Rossi ao comando do programa especialmente ao comando aos bravos policiais agentes civis e os técnicos do programa segurança presente em Niterói e a segunda moção é uma moção de repúdio a mais um gesto dessa turminha do Rodrigo Neves que se apropriou da cidade de Niterói no que diz respeito a moção que eles fizeram na Câmara Municipal repudiando a ação nobre do major da Polícia Militar do Rio de Janeiro então fica aqui as nossas duas moções quero deixar muito claro tem parlamentar nessa casa que tem base eleitoral em Niterói deveria ter a hombridade de vir a esse microfone e se posicionar ou estar do lado da segurança pública ou estar do lado daqueles que são inimigos da segurança pública ou estar do lado da população do programa segurança presente dos policiais daqueles que querem o programa ou estar na mesma turminha do prefeito ex-prefeito Rodrigo Neves tem que ter um brindade política você tem que ter lado vem aqui que se posiciona olha Rodrigo Neves errou é um vagabundo não deveria ter saído de onde saiu lá em Bangu que é o lugar dele esse mesmo prefeito que aprovou agora na prefeitura que ele é o dono ele é o dono é o proprietário da prefeitura aprovou eu não sei nem falar septuagésima secretaria no meu mundo o Alibaba e os 40 ladrões eram 40 em Niterói são 70 aprovou e aprovou para a mulher dele mais uma boquinha para a mulher dele assim como a irmã tem uma boquinha acabou de receber mais de 60 mil reais 60 mil reais você cidadão niteroense que sai de casa para trabalhar volta você servidor público em Niterói que sai para ganhar o pão de cada dia deixa a sua família em casa eu duvido tudo que você bote no bolso 60 mil reais por mês como a família a mulher a irmã toda a família do Rodrigo Neves faz usurpando do seu dinheiro pagador de imposto em Niterói então fica aqui nosso repúdio e graças a Deus como não há mal que dure para sempre Jordi está vindo aí e se Deus permitir o bom trabalho que está fazendo na Câmara Federal liderando a oposição se Deus quiser vai tomar conta e caçar os ratos da prefeitura de Niterói se Deus quiser deputado Alain só um minutinho que eu não concluí aqui o projeto do deputado Marcelo Dino para não passar no esquecimento não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta retorna ao autor para a elaboração da indicação simples também gostaria de chamar os trabalhos da ordem e trazer a pauta o projeto de lei 1784 de 23 de autoridade do deputado Renato Machado que institui no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do torcedor do clube de regatas Vasco da Gama nós tínhamos recebido a informação para retirada ele achou que não ia dar tempo de estar no plenário está aqui o deputado Renato e aí viva a deputada Marta Rocha que é o time dela e os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai volta em segunda discussão queria justificar o voto posso? pode sim logo em seguida o deputado Alain uma questão de obrigado Alain por proceder a essa parte eu tenho aqui um vascaíno do meu lado o Pobel a Mata a Mata Rocha estava aí a Dani a Dani Alain também é só gente boa assim tia Jo só quem é vascaíno sabe a importância desse projeto de lei eu digo para todo mundo tem torcidas e tem o Vasco da Gama então a gente ama além das condições né você pega um flamenguista torcendo no Maracanã se faz gol está torcendo seu time também está torcendo e o primeiro passe errado já está lá vaiando revoltado e o torcedor vascaíno não ele está ali nos momentos bons nos momentos ruins ele é Vasco da Gama a instituição Vasco da Gama está acima de qualquer momento futebolístico então esse projeto nasceu no meu coração pelo amor que eu tenho ao clube do Vasco da Gama e essa imensa torcida que é uma das maiores do Brasil que está aí como todo mundo fala está sofrendo realmente quem ama sofre mas acreditando que essa instituição vai se fortalecer ainda mais e parabenizar os colegas que aprovaram aqui esse projeto de lei que eu tenho certeza que vai ser um marco memorável essa data vai ser marcada no estado do Rio de Janeiro como um dos dias mais importantes do povo carioca obrigado ressaltando que o projeto foi aprovado com a emenda da CCJ que tem uma emenda da CCJ são os que aprovam permaneçam como estão aprovado só registrar em votação o projeto assim emendado são os que aprovam permaneçam como estão aprovado volta para a redação do vencido deputado Pobel desligou obrigado presidente presidente eu sou um vascaíno frequentador desde criança de São Januário e de outros estádios que eu acompanho meu clube de paixão independente da questão ideológica do deputado que apresentou o deputado Renato Machado nós tivemos diversas discussões debates calorosos aqui dentro eu defendo uma linha ele defende outra mas nós temos uma coisa uma coisa comum uma coisa que é o Vasco porque o que você tem por outro lado eu não vou ter nunca em comum com você mas esse sentimento parabenizo vossa excelência pelo projeto de lei o sentimento jamais pode parar pelo nosso Vascão o Vasco tem uma torcida incomparável imensurável a emoção de quem é vascaíno e eu e o deputado Alain estamos sempre nos estádios torcendo pelo nosso time desde criança desde criança desde criança nós somos amigos de infância e o sentimento do Vasco está aqui presidente o Vasco está tatuado no meu pescoço o Vasco está no meu coração o Vasco até morrer não é isso parabéns deputado pelo projeto deputado Alain presidente Aju foi muito bom ouvir o projeto sobre o Vasco da Gama mas agora momento de falar muito sério porque eu pedi uma parte a fala do deputado Rodrigo Amorim justamente no momento em que ele falava sobre algo que me causa perplexidade saber que o senhor Rodrigo Neves que já foi alvo da Polícia Federal preso apontado pelo Ministério Público Federal como alguém que direcionava licitações e fraudava editais vejam vocês de quem nós estamos falando um sujeito um cidadão desse se é que pode se chamar de cidadão fazer uma covardia contra um honrado policial da Polícia Militar desculpe a redundância mas precisava dizer isso esse camarada eu não vi em nenhum lugar em nenhum momento ele se pronunciar sobre a operação que aconteceu por exemplo em Maricá que apontou que é do grupo dele é bom dizer que o Rodrigo Neves eu conheço porque nasci lá naquela região o primeiro mandato dele foi pelo PT o grupo dele é de esquerda ele sempre foi PT petista de esquerda envolvido com esses esquemas eu não vi ele falar nada sobre a corrupção de Maricá contrato absurdo 70 milhões diga-se de passagem um contrato apenas tem outros que ainda 70 milhões foi desviado o contrato 600 milhões sim mas tem outros ainda que virão eu não vi o pronunciamento dele agora para atacar frontalmente um policial honrado uma instituição honrada e um programa que é um programa vencedor que tirou das ruas muitos acidentes que existiam esse idiota que é a palavra que classifica ele vem fazer uma moção de repúdio dessas então nós é que estamos hoje fazendo uma moção de repúdio contra esse idiota que atacou uma instituição honrada e que não só o Rio de Janeiro mas o Brasil precisa saber quem é essa figura que já foi preso e apontado pela Polícia Federal como alguém que direcionava licitações fraudava editais quem é ele para apontar a qualquer ilicitude de alguém no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil então fica aqui registrado o meu voto de repúdio a esse mau político mau cidadão que envergonha a política brasileira pela vaga presidente por brevidade que ainda estou com uma pilha de projetos aqui para eu vou ficar com a senhora até o final pode ficar tranquilo obrigado presidente presidente chega a ser hilário uma moção de repúdio vindo da pessoa que está vindo contra a instituição Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro porque quando ele propõe uma moção de repúdio ao projeto que é um sucesso no Rio de Janeiro ele está atacando a instituição ele está atacando o estado está atacando o estado ora mas sabe de quem vem essa proposta ou melhor essa obrigação que ele fez com a Câmara Municipal de Niterói e os vereadores subservientes a ele porque vivem no toma lá da cá da relação promíscua entre o executivo e o legislativo uma Câmara sem autonomia que não exerce sua real função sabe de quem partiu isso? do senhor Rodrigo Neves eu vou ler aqui algumas matérias prefeito de Niterói é preso em desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro investigações apontam que Rodrigo Neves recebeu 10 milhões de reembolso da gratuidade de ônibus do município é dele que partiu uma moção de repúdio para a instituição Polícia Militar é desse mesmo vagabundo que partiu essa moção de repúdio que tem mais uma notinha dele aqui Rodrigo Neves prefeito de Niterói é alvo de operação da Polícia Federal Justiça do Rio de Janeiro torna Rodrigo Neves relpo corrupção em contratos da prefeitura de Niterói eu vou ler alguns porque o senhor fica lendo aqui presidente vai acabar a gente vai ter que tomar umas 10 sessões prefeito de Niterói investigado pelo Ministério Público por falta de transparências nas contas das empresas públicas e aí presidente eleição ele colocou um pau mandado um fantoche que é o prefeito Axel Grael ele manda e desmanda no governo na verdade o Axel Grael é uma figura meramente decorativa no cargo de prefeito decorativa e aí eu quero relembrar da minha população de Niterói que recentemente nós tivemos diversos escândalos de corrupção na gestão Grael na gestão Grael estacionamento roubo de estacionamento roubo naquele ticket que você paga no estacionamento emusa cargos fantasmas na emusa onde o Ministério Público pede afastamento do Grael agindo em coluio com Rodrigo Neves mas o que acontece em Niterói presidente eu queria deixar claro aqui para a população que é uma política ele fica politizando a segurança pública porque quando o segurança era Niterói o segurança presente era Niterói presente o que se via Rodrigo eram viaturas paradas na porta na casa dele na casa da mãe dele isso que acontecia em Niterói ele quer municipalizar a polícia militar do estado do Rio de Janeiro para virar segurança particular é isso que ele quer e aí ataca a instituição polícia militar fica aqui presidente o meu repúdio a esse vagabundo porque foi preso é vagabundo e fica aqui o meu apoio não só o excelente policial comandante comandante do segurança presente major clímico mas a todos agentes que atuam no segurança presente de Niterói e no Rio de Janeiro Niterói porque eu tenho uma relação muito estreita com Niterói sou da região e conheço milhares milhares de cidadãos niteróienses que são satisfeitos com o programa segurança presente que tem números positivos um trabalho realizado com excelência de policiais que estão nas ruas salvando vidas de quem nem conhece e pelo outro lado presidente esse mesmo governo corrupto de bandidos vagabundos ladrões cria a 70ª secretaria nós estamos falando presidente 70 secretarias municipais uma cidade com orçamento de 6 bilhões e criou agora a 70ª secretaria para a mulher de Rodrigo Neves é uma cabidada de emprego danada nepotismo comendo solto e a população padecendo porque a saúde de Niterói está vou usar o português claro uma merda uma merda a saúde não existe falida combalida com orçamento bilionário relembrando também o natal iluminado de Niterói que a árvore caiu 17 milhões numa árvore e a árvore caiu no termo natal iluminado é uma farra com dinheiro público onde ele quer hipolitizar a segurança pública porque o major o comandante tirou uma foto tirou uma foto com o líder da oposição Carlos Jordi e destacar o trabalho do vereador Douglas que vem exercendo na Câmara Municipal é o único que luta contra essa sacanagem de Niterói fica aqui o nosso repúdio a essa turma nefasta da esquerda de Niterói muito obrigado presidente deu pela ordem a deputada Renata antes porém vou cantar aqui as inclusões é só porque faz parte de um pedido de inclusão que eu já fiz na última semana então faz sentido também pela ordem aqui senhora presidenta muito importante dizer que o Rio de Janeiro vive já nesse momento a maior epidemia de dengue que dá história desse estado então é importante que a gente trate aqui de temas que são tão urgentes quanto e aí senhora presidenta eu já apresentei aqui na Assembleia Legislativa já pedi o regime de urgência para o projeto de lei 2915 de 2024 que objetiva a criação de hospitais de campanha em caráter emergencial e provisório para o tratamento de dengue e outras doenças correlatas com relação exatamente ao mosquito aedes aegypti senhora presidenta importante dizer que tem dados da própria secretaria de estado de saúde que aponta que a gente está na maior epidemia de dengue mas com uma projeção que aí nos preocupa também com relação à prevenção que a gente pode fazer imediatamente então o centro de inteligência de saúde o CIS da secretaria de estado de saúde apontou a projeção de 25 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro já estariam com dengue só que os mesmos dados da própria secretaria apontam que 7 mil casos estão ativos ou seja há uma subnotificação e essa projeção feita pela própria secretaria demonstra a situação de atraso que estamos em reagir a maior epidemia de dengue da história do Rio de Janeiro e que está do Brasil então a gente precisa agir senhora presidenta enquanto parlamento no estado do Rio de Janeiro e aí de acordo com esses mesmos números chegamos aí a 6 mortos também subnotificados porque há diversas mortes ainda sendo investigadas para saber se for realmente com a situação da dengue mais 100 mil pacientes desde o início de 2024 no estado do Rio de Janeiro então não dá senhora presidente para a gente fingir uma normalidade que não estamos numa epidemia de dengue dengue é essa que mata então e que obviamente os hospitais que já estão saturados que muitas vezes a gente tem aí pessoas que não tem uma cadeira para sentar no hospital para um acompanhante por exemplo numa cirurgia importante imagine o inchaço desses hospitais com os casos de dengue então é importante os hospitais de campanha em caráter emergencial que garanta o atendimento e o acolhimento das pessoas que estão na dengue porque se faltou a prevenção que agora a gente haja concretamente diante da maior epidemia de dengue da história do Rio de Janeiro e que saia do Brasil então essa é a minha sugestão senhora presidenta e claro na próxima semana a gente a gente entra amanhã no mês de março e a gente espera também tratar de muitos temas aqui relacionados à vida da mulher há possibilidade também da gente construir uma perspectiva de políticas públicas para as mulheres mas eu estou realmente muito preocupada com a situação da dengue e a gente também precisa pautar esse tema aqui na Assembleia Legislativa muito obrigada senhora presidenta a sobremesa inclusão o requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto do projeto 1379 de 23 da deputada Marina senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados a sobremesa inclusão de requerimento dos projetos 4965 de 21 3947 de 2018 24 24 24 de 2023 5761 de 2022 25 15 de 2023 11 64 de 2023 21 40 de 2023 25 14 de 2023 25 16 de 2023 55 5 5 9 2 de 2022 50 27 A de 21 275 de 23 da deputada Tia Ju os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final primeiro orador escrito nobre deputado Luiz Paulo não se encontrando presente próximo escrito é o nobre deputado Fred Pacheco vossa excelência se dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito boa tarde presidente Tia Ju uma honra sempre poder falar ter vossa excelência tendo vossa excelência presidindo a sessão também aos nobres deputados amigos que estão conosco aqui aqueles nossos amigos servidores e os que nos assistem agora pela TV Alerj muito boa tarde eu Tia Ju minha querida presidente eu quero dizer o seguinte que o meu breve comentário é acerca da nota técnica do Ministério da Saúde que que foi foi dada ontem hoje foi notícia que literalmente em absoluta objetividade prevê a possibilidade de aborto e é tamanho o absurdo que graças a Deus e ao posicionamento de vários deputados na Câmara dos Deputados na Câmara Federal o presidente Lula voltou atrás e eu já acabei de receber a notícia durante aqui este nosso nosso dia que o presidente Lula voltou atrás e impediu cancelou a nota técnica que estava prevista com esta este absurdo que decreta de maneira impositiva a possibilidade do assassinato de inocentes nós vamos defender a vida em todas as suas instâncias o tempo todo e nós sabemos que a vida é urgente sabe Tia Ju nós acompanhamos diariamente mulheres homens pais e mães que querem ter filhos lutam cotidianamente para ter os seus filhos para dar vida conceber a vida e e poder gerar dar futuro enquanto há infelizmente uma ala da sociedade dizendo que é possível acabar com vidas fora e graças a Deus e aí tem dois problemas muito graves uma nota técnica que prevê aborto está tirando o poder soberano da Câmara Federal porque essa é uma decisão do povo e que hoje tem a sua prerrogativa definida a partir do voto dos seus representantes na Câmara Federal quer dizer isso tem que ser decidido pela Câmara Federal e não há projeto de lei hoje que prevê aborto que vai passar na Câmara Federal porque nós temos também amigos deputados federais que são absolutamente contra este absurdo de possibilitar este assassinato de crianças no ventre materno ainda há essa discussão mas porque ah meu corpo as minhas regras sim mas nós não estamos falando de um corpo só porque na medida em que a mulher fica grávida ela gere um outro ser dentro dela portanto há de se manter e nós estamos aqui para garantir o direito deste ser é evidente nós queremos salvar as duas vidas queremos que a mulher tenha plenitude seja feliz e aí sim como eu disse no começo da minha fala ela tem a possibilidade até mesmo de escolher por si em dizer olha eu não tenho condições de cuidar deste filho agora portanto vou colocar este filho para que ele seja cuidado adotado por alguém que queira de fato cuidar deste filho e sabe tia Ju isto não é crime nem pecado ao contrário a mulher pode escolher eu não tenho condições eu quero que alguém que quer cuide e o estado está aqui para dar esta garantia também cuidar desta mãe que quer ter o filho e colocar para adoção para que esta fila imensa de pais e mães que querem gerar os seus filhos fora do ventre possam ter esta possibilidade portanto matar o feto não é a melhor e nunca será a melhor decisão porque quando eu faço isso eu impeço inclusive que outros pais e mães que hoje não podem gerar filhos possam gerar estes filhos cuidar destes filhos fora do seu ventre então eu aqui aplaudo agora a decisão do presidente Lula que voltou atrás nesta aberração nesta nota técnica e vamos continuar tia Ju cada vez mais lutando em favor da vida elevando a nossa voz contra qualquer tipo de iniciativa que favoreça o aborto porque nós somos sempre em favor da vida muito obrigado tia Ju o orador inscrito é o nobre deputado professor Josimar vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado obrigado presidenta tia Ju é uma honra mais uma vez ser presidido por vossa excelência nós sempre estamos a essa tribuna para denunciar apresentar discutir e dialogar sobre diversos temas no dia de ontem nós falamos da questão dos alagamentos enchentes na cidade de São Gonçalo que é um tema importantíssimo e que faremos uma audiência pública amanhã sexta-feira às 14 horas na UERJ FFP para debatermos o assunto já existe confirmação de representantes do poder local da prefeitura da cidade que tem responsabilidade que tem que dizer efetivamente o que está fazendo sobre o assunto como também do governo do estado estamos articulando a própria universidade representantes das famílias atingidas e estamos avançando porque esta é uma pauta fundamental não apenas para a cidade de São Gonçalo mas também para o estado do Rio de Janeiro para regiões metropolitanas como um todo visto que o alagamento e a enchente trazem problemas crônicos como deslizamento como perda de casas e outros materiais outro assunto também que nos traz a esta tribuna é a necessidade de uma denúncia de discriminação de uma escola em São Gonçalo a escola arte do saber nosso mandato recebeu hoje uma denúncia gravíssima de discriminação contra uma criança a senhora Mariana Fraga moradora de São Gonçalo que é mãe de uma criança de quatro anos denunciou que o seu filho foi matriculado em uma escola particular do nosso município e após ir ao primeiro dia de aula seu filho tem um problema intestinal a escola no dia seguinte cancelou a matrícula da criança de maneira absurda o cancelamento justificou foi justificado pelo fato da criança ter um problema de intestino e precisar de uma bolsa de calostomia ou seja um comportamento totalmente discriminatório visto que a escola faz deste tipo por não ter condições o que é um absurdo faz uma suspensão da matrícula ou seja a escola que deveria garantir que deveria acolher que deveria dar todas as condições de inclusão se torna uma escola da inclusão estamos acionando os diversos poderes estabelecidos para atuar sobre esse assunto estamos também em contato com a família e com a mãe para oficiar essa denúncia no Ministério Público e achamos um absurdo que a gente tenha que estar aqui trazendo esse tema a essa tribuna visto que nós não deveríamos estar debatendo deste jeito nós deveríamos estar debatendo políticas públicas efetivas ações que viessem a garantir o direito das crianças e é até importante que quem esteja presidindo a sessão nesse momento seja o presidente da comissão de educação porque essa denúncia já peço ao nosso gabinete que encaminhe para a presidência da comissão de educação para que a gente possa também tomar iniciativas porque é uma iniciativa discriminatória deputado Alan Lopes em relação a uma criança que usa uma bolsa de colostomia e que foi desmatriculada dentro de uma escola de uma escola particular então nós temos que ter um encaminhamento nosso mandato já está oficiando o conselho municipal de educação de São Gonçalo estaremos também fazendo a denúncia do ministério público e eu desde já peço a minha assessoria para encaminhar o ofício os documentos ao seu gabinete e à nossa comissão o terceiro aspecto que eu quero falar aqui e o terceiro tema é sobre a questão dos agentes comunitários de saúde quero agradecer a presidência da casa por ter publicado a nossa frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemia são profissionais de saúde fundamentais que atuam na defesa da saúde pública de qualidade e que fazem o serviço a data já estamos vendo a data que está ainda em discussão para que tenhamos uma data ainda esse mês para fazermos o lançamento dessa frente quero agradecer aqui a presidência termino aqui a minha fala e sabendo e trazendo esses temas de grande importância para o estado do Rio de Janeiro e para a sociedade gonsalense e carioca obrigado obrigado deputado professor José Mar próximo orador escrito deputado Rodrigo Amorim deputado 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 dispõe de uma hora e meia para seu discurso Meu amigo, meu irmão, o deputado Alain Lopes, secretário da Comissão de Educação dessa casa, que revolucionou o trabalho da comissão, rompendo uma trajetória de esquerdismo, de doutrinação, como eles bem sabem fazer, de ocupação dos espaços em prol da guerra cultural, da pauta ideológica, esses nefastos, utilizando a educação, que é a saída para esse Brasil, como um instrumento de dominação ideológica. Então, a V. Exª é cumprindo um grande trabalho. E aqui, eu já sou reconhecido por não ter papas na língua, então... A gente falava sobre a cidade de Niterói, de mais um tapa na cara da cidade do cidadão. Meu irmão, o deputado Felipe Pobel, essa semana no Palácio Tiradentes, durante a sessão plenária, o deputado Felipe Pobel denunciou, aliás, ele só ratificou a denúncia dele próprio, Felipe Pobel, que ensejou a operação em Maricá. Parabéns, deputado Felipe Pobel. V. Exª revelava também um outro esquema atinente ao que a gente vem lutando contra, que é a máfia do reboque, a indústria da multa. Na cidade de Belfor Roxo, o engraçadinho secretário resolvendo prensar cargo dos contribuintes, do cidadão de bem, que é covardemente humilhado por essa máfia dos reboques e tem o seu bem perdido para esta quadrilha que lá se apropriou. O deputado Felipe Pobel, mais uma vez, denunciando. Naquela mesma ocasião, nessa semana, na sessão plenária, eu fiz uma parte ao deputado Felipe Pobel e nós comentávamos sobre o que vem acontecendo, mais uma degradação, mais um tapa na cara ao que vem acontecendo na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, que um ex-colega nosso, aliás, um mau colega, um mau deputado, que produziu pouco, pouquíssimo, que é o tal Renan Ferreirinha, do CPX. Os meninos do prefeito Eduardo Paes, a gente já sabe há muito tempo que eles adoram sentar na madeira, sentar no pau. E fizeram a mesma coisa com as crianças de seis, de sete anos de idade, botando crianças para sentar num caixote de madeira. E a gente denunciou essa pouca vergonha, assim como o meu irmão, o vereador Rogério Amorim, nesse exato momento. Está lá na Câmara Municipal, eu vou sair daqui e vou para lá, lutando contra um tal do projeto que visa criar uma política de libera-geral do aborto, isso mesmo, do aborto, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma guerra ideológica, é uma guerra em glória, é uma guerra pesada, com represálias, com ameaças, com processos, com retaliação. Mas, V. Exª, deputado Alain Lopes, presidindo a comissão, sucedendo um deputado do PSOL, que era o presidente da Comissão de Educação, da cidade de Niterói, e a gente falando aqui na cidade de Niterói, ele ficou ali caladinho, em silêncio. E quando o deputado Paul Bell, depois do deputado Anderson, depois da minha fala, depois da fala do deputado Alain Lopes, ele viu que o pau estava quebrando para o lombo dele, e foi embora de fininho e não falou um ai do escárnio que está acontecendo na cidade de Niterói. Eu me refiro não só à roubalheira generalizada, não só ao caso de polícia, que a gente já bem viu, que já levou alguns, inclusive, para trás das grades. Eu não estou me referindo à septuagésima secretaria municipal, como eu bem disse, na minha época, dos contos infantis, Alibabá tinha os seus 40 ladrões, e não 70, mas na cidade de Niterói são 70 secretarias municipais, uma delas criada para a defesa da mulher, só se for a mulher do próprio dono de Niterói, vulgo Rodrigo Neves, não sei se é vulgo, porque o nome político é Rodrigo Neves, mas eu não sei se o nome alcunha dele no mundo do crime também é Rodrigo Neves, mas vou chamá-lo de Rodrigo Neves. E aí criou para a própria mulher, secretaria da mulher dele, assim como a irmã dele recebendo um salário de 60 mil reais, assim como um escândalo na Emuso, o maior escândalo da história desse país, de funcionários fantasmas, assim como o problema dos transportes, assim como as obras superfaturadas. Há quem diga na cidade de Niterói que tem muita coisa enterrada, escondida, e que vale muito, inclusive em túmulos do cemitério, sabia dessa? Dizem que eles enterram muito segredo valioso em túmulo, fantasma no cemitério em Niterói. Então fica aqui o meu repúdio, a fala do Rodrigo Neves, fica aqui... Carvão? Vossa Excelência se mostrou bastante inocente, deputado Paul Bell, essa semana, quando disse desconhecer sobre a relação matrimonial do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Vossa Excelência está muito puro, está desconhecendo as maldades do mundo, deputado Paul Bell. É muita coisa escondida, enterrada na cidade de Niterói, como eu tenho certeza na sua região, na região do vereador Glauber Paul Bell, eu tenho certeza, vocês que conhecem bem a cidade de Niterói, assim como conhecem bem a cidade de Maricá, e fica aqui o meu elogio, a Vossa Excelência, não só porque é um irmão, mas pelo seu trabalho parlamentar, que levou e vai levar essa quadrilha para a cadeia, vai desbaratar o maior escândalo do bunker do PT no Brasil, que é em Maricá. Então, parabéns à Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Rodrigo Mori. Primeiro dizer que eu me sinto honrado em ter parlamentares como Vossa Excelência, como deputado Alan Lopes, que antes de estarmos aqui no parlamento, nós somos amigos de infância, e realmente conhecemos muito bem a região. Conhecemos muito bem a região. O PT ficou fora do cenário nacional político e quem sustentou os tentáculos dessa quadrilha foi a cidade de Maricá. A cidade de Maricá é a cidade mais rica do Brasil, a maior renda per capita. Nós temos uma cidade, deputado Alan, com quase oito bilhões de orçamento para 170 mil habitantes, Rodrigo. Era para ser uma cidade invejada pelo mundo. Mas o que acontece em Maricá acontece em Niterói, acontece na cidade do Rio de Janeiro, nos mesmos moldes. Eles pertencem à mesma quadrilha. Quadrilha essa liderada pelo presidente do nosso país, infelizmente, o ex-presidiário Lula, que tem relações com Eduardo Paes, com Rodrigo Neves, com Axel Grael e com o vice-presidente nacional do PT, o Oscar Siqueira, vulgo Coacuá. Essa figura folclórica. E aí, Rodrigo Amorim, todo mundo tem acompanhado os noticiários na grande imprensa. O secretário municipal que está dando dinheiro para o MST na cidade do Rio de Janeiro é filho do Coacuá. Eu vou chegar lá. Vice-prefeito da cidade de Maricá. E as pessoas têm acompanhado na grande imprensa, presidente? O que está acontecendo em Maricá? Só que eu quero aqui refrescar e atentar a população do Estado do Rio de Janeiro e, principalmente, de Niterói e Maricá, que a mesma OS, as mesmas OSs que operam milhões em Maricá, operam em Niterói. Operam em Niterói. Todas elas são alvos de investigações da Polícia Federal. E ontem, Rodrigo, essa figura folclórica que é vice-presidente nacional do PT, que quer voltar a ser prefeito de Maricá, foi para a tribuna da Câmara Federal atacar o delegado responsável pelas investigações. Ele falou que vai denunciar o delegado porque é uma perseguição. Ora, um inquérito onde tinha-se um contrato de 200 milhões, fizeram mais dois termos aditivos, chegando a 600 milhões e já chegaram à conclusão que tem mais de 71 milhões desviados da saúde. Cabe salientar que quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas, Rodrigo. E a cidade de Maricá, assim como Niterói, são co-irmãs na ladroagem, são co-irmãs na bandidagem. Axel Grael, Rodrigo Neves, Fabiano Horta e Washington, Bandidos! São bandidos que desviam dinheiro público. Bandidos que tiram do seu filho, do seu parente, um atendimento de excelência em qualquer unidade pública de saúde que tira da educação. E aí, quando a gente vem para a capital, é a mesma coisa. Você falou, Vossa Excelência falou, foi um colega nosso aqui, realmente, sem expressão, não produziu nada. E hoje ele é secretário municipal de educação. E ele, tem os seus aspones também, os menininhos dele. Que, inclusive, tem um que é frustrado. Um frustrado, que ganha 20 e poucos mil reais no gabinete do Eduardo Paes, fica na internet atacando, Vossa Excelência, mas atacando, atacando o deputado Alain, e ganha 20 e poucos mil reais porque é um dos meninos do Eduardo Paes e do Renan Ferreirinha, não sei o que, Pires. Mas é um frustrado, sabe por que ele é frustrado? Porque ele já foi candidato a vereador, não ganhou. Já foi candidato a deputado, não ganhou. E teve que sentar no colo de Paes, porra. Sentou onde? No colo do Eduardo Paes. E aí, o Eduardo Paes sentou no colo dele, não sei. E aí, fica atacando a gente na rede social, mas não tem credibilidade alguma. Não tem moral, não tem caráter libado. mas é um frustrado, mas é um frustrado, frustrado, porque não ganha nada, não tem credibilidade de população. Ganha, ganha, ganha. Ganhou, faz-me rir, ganhou um dinheirinho de dono de ONG, que tem contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Botou um dinheirinho nessa campanha derrotada dele. Aliás, não foi só dele, não. Botou dinheiro, dono de ONG, que recebe dinheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Botou dinheirinho na campanha de Guilherme Schroeder. Eu quero que ele apareça aqui. Vai tomar outra escovada, como tomou minha, vai tomar outra. Botou dinheiro na campanha do Ferreirinha dos TPX e botou dinheiro na campanha dele. Tira dinheiro da Prefeitura, com contrato da Prefeitura, para fazer sabe-se lá o quê, e repassa para os menininhos do Eduardo Paes, são esses que eu dei o nome. Se tiverem obridade, venham aqui, refutem o que eu estou dizendo ou me processem. E aí, para concluir, ainda ganhou o processo. E não vou tomar muito tempo de vossa excelência, você vê a relação que existe entre essa figura folclórica chamada Coacuá e o Eduardo Paes. O filho do Coacuá, atual vice-prefeito de Maricá, se licenciou da vice-prefeitura para ser secretário do Eduardo Paes. Mas ele é picolé do Eduardo Paes, não? Não sei. Tem uma figura na política da cidade do Rio de Janeiro que tem secretários, assessores, aliados, e tem uma figura curiosa, aliás, duas, os picolés do Eduardo Paes e os menudos do Eduardo Paes. Eu vou revelar um a um aqui quem são. A gente tem que saber se esse é um picolé ou não. Eu não sei se o filho do Coacuá é picolé do Eduardo Paes. Não sei. Eu não posso afirmar a vossa excelência porque eu não tenho relação. Vamos averiguar. Eu o conheço pela mídia, pela rua, mas não tenho relação nenhuma. E nem faço questão de ter, porque água e óleo não se misturam. Não faço questão de ter esse tipo de relação. Mas ele deixou de ser o vice-prefeito de Maricá, se licenciou com a anuência da Câmara, para assumir a Secretaria de Economia Solidária na cidade do Rio de Janeiro, onde ele já despejou milhões em ações do MST, milhões que poderiam ter sendo investido no lugar de botar pau para as crianças sentarem, banco, caixote. Por que não adquirir carteiras, cadeiras para essas crianças? Mas não, o MST é mais importante, presidente. Fica aqui o meu repúdio a essa quadrilha. Eu ia falar trinca, mas sem uma quadrilha. Porque tem os pão-mandados. A prática é mesmo, Rodrigo. Fabiano Horta, pão-mandado do Coacuá. Axel Groel, pão-mandado do Rodrigo Neves. E Eduardo Paes, pão-mandado do Lula. Pão-mandado do Lula. Um barra de bandido, pô. E fica aqui um desafio. Está feito o desafio aqui. E todos os desafios que eu faço, eu faço assim, olhando olho no olho. Quero me dirigir aqui ao tal Cavalieri, outro menininho do Eduardo Paes. Ganhou eleição de deputado estadual na aba do prefeito e da máquina da prefeitura, um ilustre desconhecido. E nunca botou o pé aqui nessa casa. Nunca botou o pé nessa casa. frustrando o eleitor. O tal Guilherme Schroeder teve a pachorra de aparecer aqui um dia, tomou uma escovada, vai tomar outra. Também é um menininho pau-mandado do Eduardo Paes. E aqui fica o desafio. Eu sei que a eleição municipal, o deputado Alano, está se aproximando. Eu sei que eles estão desesperados para integrarem a chapa do prefeito Eduardo Paes eventualmente como vice. Os meninos do Eduardo Paes agora vão se engalfinhar, porque o Eduardo Paes quer fazer Pedro Paulo o seu vice, porque quer dar continuidade ao que vem fazendo na prefeitura, os malfeitos que vem fazendo, não perder o controle de um orçamento bilionário. mal sabe ele que outubro está aí. O povo do Rio de Janeiro não é bobo, é conservador e vai lhe fazer uma grande surpresa, tal qual aconteceu em 2018, que ele foi defenestrado da política. Mas os meninos vão brigar, porque eles já vão se engalfinhar, porque eles querem ocupar essa cadeira, assim como o PT, o seu maior aliado, ele que é soldado de Lula, também quer ocupar essa cadeira de vice-prefeito e esses meninos vão brigar, brigar, brigar e esses dois especificamente que eu me referi vão ter que se desincompatibilizar segundo o calendário eleitoral para se colocarem no banco de reservas aptos, pelo menos eleitoralmente, para eventualmente disputarem a eleição como vice-prefeito. Eles vão brigar, mas fica aqui o desafio para o senhor não sei o que lá, Cavalieri e o tal Guilherme Schroeder. Os dois deputados estaduais, falta pouco, alguns dias, quando pisarem nessa casa, eu não vou permitir que vocês sentem nessa cadeira estofada, acolchoada, não. Eu vou trazer dois paus, dois banquinhos, dois caixotes de madeira e se vocês têm decência, vocês vão sentar no caixote de madeira aqui no plenário que eu vou trazer e colocar ali para vocês sentarem. Pode aguardar os dois que vai ser pau no lombo sem massagem. Pode mandar recadinho, pode chorar no oitavo andar da presidência, podem ameaçar, botar a polícia federal como o prefeito fez na nossa cola, na cola do Paul Bell, na cola do deputado Alan Lopes, que não vai nos intimidar nenhum cachorrinho, picolé, menudinho do prefeito Eduardo Paes. Então, quero aqui encerrar a minha fala, deputado Alan Lopes. Já que estamos falando dessa grande matilha que refuto com veemência as palavras do senhor Rodrigo Neves, fica aqui o meu apoio ao Major Clima com todo o comando do Segurança Presente, ao secretário Bernardo Rossi, ao prefeito, ao governador Eduardo Paes, ao governador Cláudio Castro, governador Cláudio Castro, que aumentou significativamente a quantidade de bases operacionais do programa Segurança Presente, a área de abrangência do programa Segurança Presente, e que sem dúvida nenhuma é o programa mais aclamado, mais incentivado, de maior confiança para a população do Estado do Rio de Janeiro, que não merece uma afronta tão grande, fica aqui, está aqui, um herói do programa Segurança Presente, meu irmão, fica aqui o meu reconhecimento, a minha continência ao programa Segurança Presente, o programa que tem o reconhecimento da população e que não merece sofrer qualquer tipo de ofensa, sobretudo de onde veio, aos vereadores paus mandados da Câmara Municipal de Niterói, também fica aqui o nosso repúdio a esse gesto que vocês fizeram, obviamente, orquestrado pelo senhor Rodrigo Neves, e nós não permitiremos que os senhores façam qualquer tipo de afronta a um programa tão exitoso. Fica aqui o nosso reconhecimento às forças de segurança, a nossa crítica aos deputados dessa casa, sobretudo, e eu identifico alguns que têm base política e voto do cidadão de Niterói e que foram embora, botaram o rabinho entre as pernas e foram embora para não se manifestarem, porque o momento é esse, ou você está do lado da segurança e do programa Segurança Presente, ou você está do lado daqueles que afrontam e atacam a segurança pública. Então fica aqui essa expressão, nós protocolamos a moção de repúdio, as duas moções de repúdio, fica aqui o nosso registro contra tudo isso que vem acontecendo, esse tapa na cara promovido pelo mesmo grupo, pela mesma facção que vem ofendendo o cidadão do Rio de Janeiro, o cidadão de Maricá e, sobretudo, nesse caso, o cidadão de Niterói. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente dessa casa encerra a sessão. Obrigado.